Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre heróis, bestas e bestas-heróis. Ou besta-heróis. Ou besta-heróis. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. É um jogo de palavras, hein, Alexandre? É tudo sobre um jogo de palavras. Heróis, besta e besta-heróis. Beste-heróis. Beste-heróis. Heróis bestas. O quê? A gente vai ver no decorrer do programa, mas antes eu peço a você que, se você chegou aqui pela primeira vez, volte uma casa no seu feed de podcasts e ouça o começo de conversa, que sempre traz alguma coisa, um texto, um trecho de um livro, um artigo, e que ajuda a gente a entender o que a gente vai discutir nesse programa. E que alegria, Alexandre. E depois de... Que número de programa que a gente tá agora? Qual é o número do... Duzentos e tralalá. Duzentos e tralalá programas, a gente trouxe um texto de Jean Lauande. Como demorou, hein, Alexandre? Que delícia, hein? Olha... Maravilhoso, maravilhoso. A gente teve a oportunidade de conhecer o professor Jean Lauande pessoalmente. Um cara fabuloso, hein? Fabuloso e divertidíssimo. E a gente percebe esse humor refinado, né? Que não deixa de perder ali o seu bril acadêmico, mas que também dá lá suas cutucadas. E, poxa vida, vale a pena ouvir de novo, se você já ouviu, tendo isso, né, em conta, é um professor da USP, é um professor de filosofia, e, sinceramente, Pedro, no Brasil, se tem alguém que manja de Tomás de Aquino, Jean Lauande, vale a pena procurar o site e se deliciar lá com as partilhas que ele faz sobre as pesquisas dele, né? E outra, né, Alexandre? Eu acho que deve ter aí coisa do Jean Lauande na internet, no YouTube, deve ter vídeo, palestra. Que pessoa inteligente, que companhia avassaladora, não é, Alexandre? E que história de libertação de vida também, né? É, não há santo sem passado. Não há santo sem passado. Procure aí o livro do Jean Lauande, Opus Dei, Os Bastidores. É um livro que foi considerado maldito, hein, Alexandre? Quem tinha era mal visto, cada um tinha uma edição em casa. E é um texto do Jean Lauande também que fala da sua vida, né, na peralazia pessoal do Opus Dei, Os Bastidores, a sua saída. E me leva a pensar, o livro do Lauande, mas também, Alexandre, conhecendo o Lauande, conhecendo outras pessoas, o quanto o caminho da fé, ele pode manipular até a mais inteligente das pessoas, né, Alexandre? Pode. A boa vontade, né, Pedro? Às vezes embota a nossa inteligência. É, cara, é assim, o que eu já vi, assim, por exemplo, de membros de novas comunidades da vida aí, pessoas extremamente inteligentes, que têm uma ciência da fé, uma ciência de si próprios, assim, pessoas que são capazes de se autodirigirem, mas quando entram na seara da fé, são guiados por líderes que são egoístas e intelectualmente limitados, e que sabem que conseguem manipular as pessoas na seara da fé. É, eu vi muito isso acontecer, eu acho que o Alexandre também, né? O perigo que reside, às vezes, nessas novas comunidades está aí. E o Papa Francisco vem trabalhando muito nisso, dizendo que fundadores não podem ficar tanto tempo no comando, não é? Precisam sair depois de um tempo justamente porque Francisco sabe muito bem como nos bastidores algumas dessas comunidades de vida, desses institutos, eles são, na verdade, feitos para alimentar uma casta, ou alguns poucos dessa casta, abusando do trabalho, da boa vontade, da boa fé de muita gente boa. Muita gente boa. Não são todos, tá? Mas tem bastante, né, Alexandre? E, claro, sempre serve de consolo, e acho que a pessoa do professor Lauandi também nos mostra isso, né, pela sua história de vida, que sempre tem esperança, né? Você não precisa insistir no erro, você não precisa entregar os pontos, você não precisa, inclusive, perder a fé. Basta corrigir o curso, porque é isso. Às vezes a gente precisa olhar para a nossa vida, para aquilo que está em volta e falar, ah, não me cabe mais aqui, fez sentido há algum tempo, mas é preciso rever, né, posicionamentos, rever estruturas e dar o passo que precisa ser dado, né? A gente não pode continuar insistindo no erro quando ele já se tornou evidente para a gente, né? E, com isso, eu já não passo a ir na direção do tema. É, eu só tenho mais uma coisa a dizer, né? Deus não deixa de te amar, viu, minha irmã e meu irmão, se você mudar de caminho de espiritualidade. Verdade. É, ao contrário do que costumam te dizer, Deus não vai te deixar de te amar e o seu reposicionamento de vida vai ser contemplado por Deus e Deus vai continuar te amando na mesma intensidade, que é infinita, infinita, né? Então, não caia na falácia daqueles que querem, muitas vezes, dominar gente de bem. Isso acontece em todo canto. A gente devia falar, nem sei, a gente já falou de abuso de poder, não, devia falar, né, Alexandre? Provavelmente sim. Eu acho. É, ou provavelmente vamos falar de novo. Provavelmente há mais de duzentos e tralala programas. Ah, sim, sim, sim. Então, já dá pra falar de novo, né? Porque é um eterno reciclar uma conversa. Olha, Alexandre, seis minutos de conversa sem falar do tema. De exortação. A gente vai falar de exortação pós-sinodal. Tá aí, né? A gente vai falar de heróis, bestas e besteiróis. Alexandre, vamos lá. O texto do Jean-Lawande, como você dizia, ele tem um quê de comédia, né? Sim. Mas se a gente coloca aí, se você colocou uma antítese nesse tema, né? Heróis, bestas e depois fez aí uma junção de besta e heróis. Toda comédia tem a sua antítese que é também a tragédia, né? Justo. Isso é fato. Vivemos comédias, mas para alguns as comédias são tragédias e vice-versa. E existe esse antagonismo entre a tragédia e a comédia, sobretudo nas artes cênicas. Sim, sim. E com certeza a mais valorizada ou a primeiramente valorizada das artes cênicas, né? Ou do estilo cênico é a tragédia. A chamada tragédia grega, mas também se você pensar nos dias de hoje no próprio cinema, na sétima arte, isso é muito presente, né? Quais são os grandes filmes que o pessoal fala, uau, esse é um filme magnífico, digno de Oscar. Merece o Oscar. É o... O Alexandre que ama o Oscar. Adoro. É a tragédia, né? Quando o ator é trágico, ele entrega ali as emoções. Por outro lado, Pedro, né? Na direção inversa, se você pensar em termos de blockbusters, de apelo popular, o que o povão gosta mesmo? É da comédia. Adam Sandler. É. De Adam Sandler. Adam Sandler e companhia, né? O... Sim, sim. Ed Murphy, é... Paulo Gustavo, de Feliz Memória, nunca critiquei. Sim, sim. Nunca. Não ouçam os últimos... Os primeiros programas de uma conversa. A gente tomou paulada que leva a época lá, hein? Tomou. Tomou, teve gente. Gente importante, inclusive, nos criticou. É, eu não lembro que era importante, mas eu lembro que teve críticas. Mas, enfim, essa dualidade, ela faz definir heróis e ela faz definir bestas, hein, Alexandre? Sim. Mas também é uma questão subjetiva aí. Com certeza. Porque o que é tragédia pra um é a alegria pra outro, né? Verdade. E nesse mundo em que a gente vive, extremamente... Putz, meu, eu vou cair num lugar comum aqui, né? Extremamente polarizado, sabe, meu? Porque todo mundo fala isso, né? Caralho, não aguento mais. Mas a gente vive esse período de contenda no mundo, né? Verdade. Ah, vê um cara que... Do espectro político a gente não gosta se ferrando, a gente se alegra. E aí vê um cara, outro lado, outro espectro político, vê alguém que é o seu opositor se ferrando. E pode ser um ferrar uma tragédia trágica, de verdade, mas sempre é um quê de comemoração, um quê de deleite, não é? É uma batalha sem fim, não é, Alexandre? Mas que revela isso, não é? Porque o herói de um pode ser o besta de outro e vice-versa, né? Mas, via de regra, quando a gente pensa em herói, a gente pensa nessa jornada que é trágica, né? O herói, no nosso imaginário, seja da vida real, seja da literatura e tudo mais, é aquele que enfrenta as adversidades até o fim. Sim. O herói, ele vai colocar a pele em risco e, nas histórias que mais nos agrada, ele vence as adversidades e, ufa, né? Ele resgata a mocinha, ele salva a cidade, mas, também, se ele morrer e conseguir salvar a mocinha e salvar a cidade, tá beleza também, né? Não tem problema se ele morreu. Mas, o herói, ele precisa ter esse senso da responsabilidade, ele precisa botar ali todo o seu empenho pra vencer o mal e a gente fica satisfeito com isso. O mal foi vencido, mesmo à custa de algum sacrifício e isso nos inspira, né, Pedro? Isso nos ajuda a ser gente, inclusive, né? Quando a gente evoca o herói ou atos heróicos, né? Ou virtudes heróicas, quer dizer isso, que todo herói, ele é digno de ser inspiração, sobretudo pros mais novos, pra aqueles que estão formando aí o seu caráter. Então, é muito importante a gente deixar o herói onde ele tá, né? Nessa posição e a gente reconhece. Como inspiração. Como inspiração, reconhecer heróis também é importante. Sim, mas como inspiração, lógico, tem gente que quer e acaba tentando imitar aí o heroísmo, né? Mas eu acho que essa definição, ela é importante, né? Essa necessidade de se enfrentar às adversidades. Mas, até que ponto, eu vou subverter aqui sua pauta, né? Sim. Até que ponto esse enfrentamento de adversidade, ele é algo heróico ou ele se torna algo tolo? Hum. É a falta de... Até que ponto isso é heroísmo ou algo quixotesco? Sim. Porque eu acho que esse desprendimento da realidade, né? Lógico, o Alexandre põe aqui na pauta, e eu vou ressaltar isso, o Alexandre fala do acaso e a leveza da existência, né? Sim. De que esses heróis tornam a existência mais leve, de fato, né? Você ter exemplos heróicos faz com que a gente encare a realidade de uma outra maneira. O Roberto Carlos fala de Jesus, e naquela música ele fala, pra quem te traz no peito, o mundo é mais florido e a vida aqui na Terra tem outro sentido, né? Sim. Levando... E é interessante, porque essa música traça Jesus de forma heróica, né? Você é meu escudo, você pra mim é tudo, tem todo esse sentido. E há uma questão de leveza, isso é fato, né? E agora eu não tô me referindo a Jesus, mas tô me referindo a esse segmento do heróico, né? Sim. Ele traz leveza, de fato, mas até que ponto ele inspira heroísmo e até que ponto ele nos direciona à bestificação, não ao bestialismo, né? Então, mas Pedro, olha, o herói trágico, ele não traz leveza não, né? A única leveza que o herói trágico nos traz é aquela do... Ufa, ainda bem que a pele dele não é a minha. É um pouco de expiação. A leveza está na antítese da tragédia que é a comédia. Por quê? Se a gente só assistisse História Triste, poxa, a gente ia ficar depressivo. Sim. Então... Já basta a realidade. Exato. Por que que a gente faz o contraponto com a comédia? Por que a gente não pega só o filme do Ridley Scott pra assistir? Porque, poxa, de vez em quando você precisa da risada, né? E a comédia, ela, o protagonista da comédia, também na vida real, ele trabalha muito com essa sensação da leveza da existência, né? Que muitas vezes vem pelo acaso. Então, quando a pessoa tropeça e cai, né? E você sabe que não é uma queda séria, tem gente que ri também de queda séria. E eu, sinceramente, não consigo. Não consigo entender isso. Também não consigo. Mas quando a pessoa ali dá aquele tropicão e tal, e, né, de uma forma atabalhoada, consegue ficar de pé, ou cai, mas dá uma risada de si mesmo, a gente ri junto, né? E, sobretudo, isso. Quando a pessoa ri de si mesmo, né, Pedro? A gente é capaz, também, de rir de situações que sejam até não tão boas assim. Então, a comédia, ela trabalha, né? Ou nos convoca a olhar a realidade com não tanta seriedade. E aí, o tolo, o besta, né, o pícaro e todos esses arquétipos aí, eles nos são caros, nos são queridos. E acabam sendo, pra nós, também, um paradigma, um modelo. Porque nos ajuda a enxergar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. E, Pedro, eu acho que é muito boa a sua provocação. Porque, de fato, existe aí uma linha tênue, que o herói, ele pode ser meio besta também. E o besta pode ser heróico, em certo sentido. Porque é isso, né? A tradição humana, ela vai misturando essas histórias e tudo. Esses arquétipos. Porque é nessa mistura e nessa pitada de uma coisa e outra, que a gente vai se identificando e vai percebendo também que, às vezes, a gente é meio besta. E, às vezes, a gente é meio herói. E, às vezes, a gente se faz de besta pra conseguir tirar um sorriso, pra conseguir ajudar alguém. Se você pensar em Patty Adams, por exemplo. Sim. E nos Doutores do Riso, que não são uma ficção, mas estão aí, né? Mas, também, se você pensar em todos os palhaços, né? Todos os comediantes, eles têm isso, né? E, Pedro, tem o quê de sacrifício também, né? Sim. De você, às vezes, ter que esconder a sua lágrima pra poder fazer o outro rir. A lágrima do palhaço, hein? É, então. E como que é a música que você gosta lá em italiano? É, Rir de Palhaço. É. É, Veste Ladiuba, não é? Do palhaço que veste a roupa, mas, na verdade, tem a tristeza, não é? Eu tenho essa... Veste Ladiuba é o trecho da ópera, né? A memória minha melhor é do Plácido Domingo cantando, né? Todo teatral, não é? A gente já tocou essa música alguma vez, não? Já. Já? Puxa vida, eu tava pensando aqui num despatrocinador, então não vai ser essa, né? Alexandre, agora, me diz uma coisa. Eu entendo a questão do heroísmo como leveza, do perigo de pisar na linha do heróico ou do besteirol, do tolo. É saber trilhar... Bom, o Tomás de Aquino fala que a virtude tá no meio, né? Mas é saber trilhar esse caminho que passa entre a sabedoria e a tolice, não é? Justo. É saber ali não pisar fora da linha nem de um nem de outro. O segredo tá aí. O problema é como... Porque hoje é você que tá dando palestra aqui, né? Eu sou aqui a orelha desse podcast. Como, como, como achar, não é? Esse meio caminho em experimentar toda a questão até do herói trágico, mas também da comédia. Isso com sabedoria e não beirar a tolice, não beirar a ingenuidade, não é? A virtude tá no meio, mas como trilhar esse caminho do meio? Pedro, acho que a questão... Vai, papai! A questão de se chegar no caminho do meio é você conseguir experimentar os extremos e não se perder. Ora, você pode ser sábio, ora você pode ser tolo, mas você não pode cair no auto-engano que você já é o sabidão e você não pode também descambar e falar assim, ah, eu sou uma besta mesmo e tudo que eu faço vai dar errado. Porque nenhuma das duas coisas é verdade. Então, o caminho do meio é o caminho mais real, porque a gente nunca consegue ser esse extremo até que a gente gostaria de ser. Agora, o caminho pra sabedoria... E aí você me corrija se eu estiver errado, hein, Pedro? Hum... O caminho da sabedoria, ele se dá nessa busca pelo aprendizado enquanto você vai discernindo as coisas, né? Então, você tem diante de si uma lição que a vida te dá ou que você tá aprendendo através de um livro e você consegue perceber, opa, isso daqui é importante, peguei pra mim. Opa, isso daqui... não. O caminho da sabedoria é esse ir aguçando a sua adaga do discernimento a ponto de que você consegue fazer boas escolhas, né? O caminho é o discernimento. É o discernimento. É que é o que mais vem se falando ultimamente, né? O Papa Francisco fala tanto de discernimento, os teólogos vêm se debruçando sobre a questão do discernimento, né? E o discernir é isso. Você não discerne... Eu dizia isso ontem para os alunos, né? De um curso que estava dando. Você não faz discernimento se você não tiver o com o que discernir. Me explico, né? Dizia ontem pros meus alunos a necessidade que eles têm de consumir arte. Sobretudo porque a gente mora em São Paulo, né? A gente tem tanta coisa boa em São Paulo por preços, às vezes, módicos ou gratuitos. Teatros, concertos e tudo mais, né? E aí, nesse neocatolicismo que a gente vive hoje em dia, né? Não, mas eu só posso consumir as coisas de Deus, né? Eu falo, você nunca vai discernir de verdade as coisas se você ficar consumindo só um tipo de coisa. Consuma a arte, né? E conhecendo o que é bom e o que talvez você não ache bom, é ali que você consegue fazer o discernimento. De outra maneira, você vai se fechar. E não foi isso que Jesus fez, né? Jesus transitou em todos. Aliás, assistam The Chosen. Já viu, Alexandre? Bom demais. É bom, hein? É bom. Eu fiquei besta, rapaz. Olha, tem alguma coisa boa sendo produzida aí. Ficou besta. Ficou besta. Não, eu fiquei besta. Fiquei, olha, me surpreendentemente bom, não é? É uma boa arte, mas também assista A Última Tentação de Cristo. Sim. Não é? Entenda ali o ensaio teológico que existe ali. Assista esses filmes aí, dessas redes católicas, mas assista também O Alto da Compadecida, não é? Pra fazer discernimento, não é que você precisa experimentar o bem e o mal, mas você precisa conhecer essas realidades. Não se faz discernimento só com tolice, mas também não se faz discernimento só com heroísmo. Isso é importante, né? E, Pedro, essa frase, por mais que tenha sido impensada, espontânea, melhor dizendo, ela diz muito desse processo, né? Quando que você fica besta? Quando você tem esse momento de iluminação da sua carência, né? De quando você olha assim, puxa, isso eu não sabia. E não existe, Pedro, aprendizado sem o incômodo da falta, da carência. Enquanto você acha que possui alguma coisa, você não está aberto para o aprendizado. Só quando você fala assim, puxa, isso daí eu não sei, preciso aprender. Aí você começa esse processo de afiar a faca do discernimento e ir separando aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Aquilo que presta e aquilo que não presta. E essa satisfação de perceber, poxa vida, eu achava que esse filme que, às vezes, o pessoal, ou essa série que o pessoal mais carola tanto fala... Nossa, eu achava, meu Deus do céu, deve ser um açúcar só. É não, cara, é bom. Justamente, né? Quando você se dá ao prazer, mas também a oportunidade de experimentar, aí você tem essa possibilidade de dizer, Puxa vida, aprendi mais essa. Que beleza. E é nessa satisfação, né, Pedro? Por outro lado... Alexandre, aqui, rapidinho. Vai. Um dia a gente tem que fazer um programa sobre The Chosen e a liberdade de criativa teológica. Caraca. Eu acho, hein? Louco, louco. Porque o The Chosen pode e outros teólogos não. Por quê? Vamos... Por quê? Vamos fazer esse react de The Chosen aí que faz tempo que a gente não faz. É, react... Eu tenho que assistir mais. Eu parei nas bodas de canar. Vai, Alexandre. Eu te interrompi, desculpa aí. Não, mas... Ô, Pedro, aqui, eu acho que a gente já falou bastante da sabedoria. Acho que é importante a gente fazer também o elogio da tolice, porque na tradição religiosa, né, dos místicos, seja lá dos sufis, mas também, lógico, eu tenho que puxar a sardinha pra minha brasa, é, dos místicos medievais, o tolo, às vezes, ele é... Um mensageiro do divino. Sim. Porque o tolo ou louco, às vezes, o bobo, ele desafia as convenções. Ele não tem viés, né, Alexandre? Exato. Ele quebra a expectativa. Ele quebra os paradigmas. E, nisso, há também uma sabedoria. Parece que uma sabedoria às avessas, ou uma sabedoria pra aquele que consegue trilhar todo o caminho da sabedoria, e por ter chegado tão longe, consegue dar a volta, é... Para aqueles que estão presos às convenções, o sábio, muitas vezes, vai se parecer com o tolo, né? E vice-versa. Mas o tolo sábio, ou o tolo místico, ou o santo tolo, é aquele que é capaz, Pedro, de gerar empatia, né? É aquele que você consegue olhar, se compadecer e dizer, eu tenho um pouco de tolice também. Por isso que criança, às vezes, é o melhor dos professores. Por isso que, às vezes, até alguma pessoa que tem alguma deficiência intelectual consegue dar lições de vida pra pessoas que se sentem, se acham muito doutas, né? O próprio Novo Testamento fala, Deus usa os loucos para confundir os sábios. Sim. É disso que se trata, né? E é preciso desse olhar compassivo pra conseguir aprender essas lições, que elas são, eu acredito, Pedro, até mais difícil de ser aprendida do que aquelas do caminho, do discernimento e do aprendizado, sabe? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. É, a virtude está no meio, nada é tão fácil e a gente tem que dar uma paradinha agora, Alexandre, para tocar uma música que eu ainda não faço ideia de qual vai ser, você vai ouvir aí, não é? E a gente já volta, pode ser ou não? Pode ser. Talvez o acaso... 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 Mas, Pedro, eu tenho, pra mim, que o Besteirol tá virando, inclusive, algo muito cotidiano nas nossas vidas, né? Dizem que a vida imita a arte e, infelizmente, quando se fala de Besteirol, talvez isso tenha se tornado verdade demais. Tem muito Besteirol, Alexandre? Tem, cara, da vida real, tem mesmo. Dizem que tem um filme, eu nunca vi esse filme, chama Idiocracia, né? Eita! E dizem que mostra uma realidade que optou pelo idiotismo, pelo Besteirol, pela limitação intelectual. E muita gente que viu o filme diz, ah, é a realidade que nós vivemos hoje. Será? Pode ser, não sei. Mas hoje a gente vive, de fato, uma predileção pelo Besteirol, né? Pela tolice, pela frivolidade, sabe, Alexandre? Sim. É, eu vejo, eu vejo mesmo em redes sociais, né? É, assim, quando você entra, vou dar um exemplo, muito claro, né? Eu tô fora do TikTok, mas quando você entra no TikTok, ele te oferece, quando você entra numa conta virgem, vamos assim dizer. Sim. Ele te oferece duas coisas. Mulheres rebolando. Sim. E cenas de humor, assim, cenas de humor, de Besteirol. De Besteirol. É, é, é o que o algoritmo te oferece na saída. De abrir a câmera, né, e gravar qualquer coisa ali. É, é, mas, assim, o que eu quero dizer é, é o que o algoritmo te oferece. Sim. E por que que o algoritmo oferece isso? Porque, provavelmente, é o que mais as pessoas consomem. Aí a galera de TI, que monja de inteligência artificial, pode falar muito melhor pra gente, não é? É, é o que o público treina o algoritmo, né? Exato. O algoritmo mostra aquilo que o público consome. Então, você consegue ver por ali, nesse pequenino experimento social, que o Besteirol graçou. Sim. Que o Besteirol graçou, né? Ora, se não tem humor de bunda de fora também, né? Estilo praça é nossa, só que agora na tela do telefone, né? Então, é... Muito engraçado aquelas coisas, assim, que são encenadas e se vendem como, é... Olha, ó, foi espontâneo aqui. É, não, cara, olha, eu não entendo, eu não entendo, e agora, casado, entendo menos ainda, esse humor de internet de marido e esposa. Eu não entendo. Ah, pode crer. Você já viu esses esquetezinhos que tem vários? Eu, particularmente, eu não entendo. Se um relacionamento é isso, nem no humor, eu não consigo entender. Mas, enfim, o Besteirol graça, né, Alexandre? Sim. É o que tem, né? E aqui, Pedro, começa a parte desse episódio que a gente tem que meter a porrada e não romantizar nem o herói e não romantizar também o besta. E muito menos o besta que tenta se passar por herói. É importante a gente dizer que, nesse caminho do meio aí, né, que a gente pode ir por um lado e pro outro, tem um barranco que eu tenho que dizer pra vocês, ouvintes, não desçam. Não desçam. Porque é só barranco mesmo e depois é difícil de subir, né? Porque tem um besta herói que é só desgraça. Porque não tem graça. Porque não caminha na gratuidade, né? Porque tem malícia por trás. E também é uma desgraça porque, eu diria, não compactua com a graça de Deus, né? Não é caminho nem canal da graça. Explique, vou falar um besterói aqui, explique como se eu tivesse 10 anos de idade, né? Dê nome aos bois, Alexandre. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Vou tentar ser direto agora, né? Vai lá. Qualquer coisa, deixa eu marcar aqui o tempo, qualquer coisa eu ponho um bip. Vamos lá. É. Vamos lá. Bota o bip e, por favor, me chame a realidade aqui. Vamos lá, vamos lá. Põe o bip ou não? Vou dizer. Vamos lá. Vamos lá. Quando, cara, você pensa em algumas pessoas que se colocam num certo patamar, não é que ninguém colocou, ele se colocou ali num certo patamar, né? De achar que é melhor do que as outras pessoas e acaba sendo grosseiro, covarde, acaba sendo besta mesmo, né? Nas suas atitudes, ou seja, com atitudes sem a menor fineza de trato com as pessoas. Esse é um besterói, né? Então, é um jargão em inglês que hoje a gente tem muita consciência de que existe por aí. Do mansplaining, né? O cara que chega numa roda... O macho palestrinha. O macho palestrinha que chega na roda de conversa e tem uma mulher falando e ele, não, não, não. Isso aqui é isso aqui? Isso aqui é um besterói, né? Ninguém nem pediu pra ser salvo e ele tá lá. Cara, e tem, hein? Tem. Tem, hein? Você sabe que eu vou falar, assim, do ponto de vista particular, né? Eu me policio muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente tá numa conversa, a gente se empolga, né? Sim. E aí eu falo, calma, Pedro, porque o empolgar-se às vezes pode parecer que você tá querendo explicar o que todo mundo já entendeu, sobretudo mulheres, né? Virar o macho palestrinha, né? Sim. É. Eles estão aí, hein? São os besteróis, hein? E olha, eu vou te falar em alguns meios, por exemplo, naquilo que diz respeito ao guia das pessoas, lideranças religiosas costumam ter esse tipo de comportamento, hein, Alexandre? Sim, tem, né? Sobretudo quando tá ali no seu campo, né, de domínio, ah, ninguém pode falar um ah. É, porque às vezes nem é campo de domínio, porque nem o campo domina, né? Não domina. Mas usa o argumento de autoridade. Tá com a camisa 10 ali e se acha o artilheiro. Exato. É porque não tinha quem vestisse, né? É. Mas, de fato, né? Mas olha, Pedro, um outro exemplo de besta heróica é mãe superprotetora. Olha aí. Abraço, Ziraldo, hein? A supermãe, hein? Aquela mãe que acha que tem que acompanhar o filho com 18 anos até a porta da facul. Puts, cara. E aí o colega da facul do filho fala, e aí? Aí a mãe já fala, oh, você está chamando o meu filho de... Ele não é coisa nenhuma, oh, ele não é coisa nenhuma, oh, ele não é coisa nenhuma, oh, ele não é coisa nenhuma. Ô, Alexandre! Você vai botar o pi aí, né, Pedro? Rapaz, o ouvinte acabou de ouvir uma sequência de bips aqui. Absurdos, cara. Absurdos, absurdos. Rapaz, o bode nunca cantou tanto numa conversa quanto agora, hein? Você bota esse bode baixo aí, viu? Porque eu boto o bode alto e a voz baixa. Você lembra que o André reclamou do bode lá, que ele quase caiu da bicicleta da outra vez. Ele assustou com o bode, né? Pode crer, né? O bode, ele entra justamente pra chamar a atenção do ouvinte. Mas, Alexandre, eu vou te falar, viu? Eu entendo aí que você fala da mãe superprotetora, do jovem de 18 anos, mas tem muito jovem de 18 anos que não quer crescer também, hein? É, rapaz. É, tem muito jovem de 18, 19, 20, 30, 40 anos de idade que não quer crescer, que quer a mamãe e o papai ali, né? É, levando pra escola, levando pro trabalho, comprando as brigas, também tem... Tem. Essa é uma realidade que nos cerca, né? Sim. Mas eu entendo essa questão da mãe superprotetora aí, porque, entendo, né? Entendo que exista, né? Mas eu acho que é uma relação tão de codependência, né? Sim. Porque também é fácil pra um filho ter uma mãe superprotetora, se ele quer viver um comodismo. De retroalimentação, né? É. A mãe superprotetora, mas também o pai superprotetor, o namorado superprotetor... É, e o filho, e aí a contraparte, que não quer ter trabalho também, né? Sim, exatamente, né? Que não quer ter trabalho, aí fala, ah, não, eu vou aproveitar que tem alguém superprotetor e vou me servir. Exato. Porque ele se torna também um abusador, né? É, e aí a hora... Porque é uma simbiose de abuso, né, Alexandre? E a hora que você tem que falar pra essa pessoa, deixa de ser besta. Exato, exato. Pro superprotetor e pro que permita ser superprotegido também, né? Exatamente. É, estão aí, né, Alexandre? Sim. Estão aí, né? É, você quando exercia o ministério provavelmente viveu isso, é, eu também vivi, mas eu... É que a gente era ligeiro, né, Alexandre? A gente colocava um muro, né? Mas o que tem de, é, né, gente superprotetora com sacerdote também não tá no gibi, né? Rapaz, é exaustivo, hein, Pedro? É exaustivo, é, às vezes é cansativo, né? Você sabe disso, assim, eu nunca tive esse problema, né? Eu sempre deixava se aproximar pessoas que eu sei que eram, assim, que tinham ciência do limite que podem chegar. Mas que a gente sabe que nesse meio religioso existe o besterol ou besterói, que é o palestrinha, mas também há aquela que tá querendo transformar a liderança religiosa ou o trabalho que cuida em algo que ela possa superproteger, né? Sim. Tem, viu? É. Aí, Pedro, é, eu tô pensando, né, como é que a gente identifica, é, essas situações, né? Porque mais do que pessoas, são situações. Porque às vezes a pessoa não é besterói o tempo inteiro. Às vezes ela pega a toalha e coloca no pescoço e coloca a cueca por cima da calça, mas no dia a dia não é esse tempo todo desse jeito ridículo. Mas pra gente ficar alerta, e ficar alerta até com a gente mesmo, né? Um primeiro sintoma de que você está sendo um besterói é a obstinação. Então, se você não quer aprender certas coisas, se você acha que tá sempre num lugar de razão e ninguém te tira desse lugar, provavelmente você tá sendo um besterói. Então, é, se você pegar nos dias de hoje, é, o caso da LGBTQIA+, fobia. Sim. Rapaz, nos dias de hoje, se você ainda tá nesse grau de preconceito, você tá sendo besterói. Você tá defendendo o quê, meu filho? É, mas aí é uma legião, hein? É uma liga da justiça de besterói. Sim, é, o multiverso inteiro. É o multiverso inteiro, porque é uma, a gente já falou disso, né, também, né? É uma galera que quer, que tem medo de diversidade, né? Que tem medo de diferente, mas ainda que não quer ouvir o sofrimento e a luta daqueles que estão há tempos aí, virando motivo de besterói do besterói do outro. Sim. Porque ser LGBTQIA+, ser negro, ser minoria, e eu digo minoria não em número, né? Mas em participação de vida na sociedade, não é motivo de riso, né? Não é motivo de riso. A piada do negão, a piada da bichinha, deixou de ser engraçada, porque o negão e a bichinha estão começando a dizer, isso não tem graça, isso me ofende, não é? E aí essa galera do besterói, não é? Que, ah, mas não pode mais brincar, o mundo tá mudado, é embarcar nisso, não é? Sim. É você colocar a cueca por cima da calça na rua, em plena Avenida Paulista, e não perceber que tá fazendo o papel de idiota, né? Sim. Mas em nome de uma defesa também de moral, de bom costume, tal coisa e coisilosa, né? E sabe o que é da hora, Pedro? Que aí a arte que imita a vida tem muito filme de besteirol que foi feito há um certo tempo, que hoje não tem graça. Não tem, não tem. E as pessoas até tão pensando assim, poxa, vai ter a sequência do filme e tal, mas como é que vai ser, né? Porque certas piadas não cabem mais. E cara, isso é muito louco, isso é muito da hora. Por lógico. Porque, de fato, a gente já tá conseguindo olhar pro barranco e falar, olha, isso é um barranco, né? Não vou descer, né? Não vou descer, né? Tem aqui os caminhos pra um lado e pro outro, mas não precisa descer o barranco. E aí, talvez seja aí um outro sintoma, pra gente ficar de olho, é a tal da vergonha alheia. Se alguma coisa te dá essa sensação da vergonha alheia, se você consegue enxergar no outro, né? Algumas atitudes que você fala, caraca, mano, mas por que que você tá falando isso? Por que que você tá fazendo isso? Significa que você já tá conseguindo discernir, tá conseguindo olhar, né? Pra algumas coisas que não cabem, que, de fato, para a sua consciência estão superadas, né? A vergonha alheia é sinal de discernimento, Alexandre. Exato. Olha aí. E é salutar. Lógico que é. Lógico que é. E que bom quando alguém chega pra você e fala, filho, você tá passando vergonha. Miga, menos, né? Como diz o meme da internet. É isso, é isso, né? Eu acho que isso é um ponto importante pra gente ficar de olho conosco mesmo e também com as pessoas que a gente gosta. E é um toque fraterno que você, talvez, tem que exercitar e tem que dar. Oh, não vai por aí, não. Você tá vendo que você constrangeu a galera aqui, ó, né? Você não tá vendo que você tá se constrangendo? Exato, exato. Esse programa começou antropológico e tá terminando pastoral, hein, Alexandre? Claro, sempre. É, não, mas eu te entendo e, de fato, assim, a gente vive num período de falta de discernimento acerca de muitos assuntos e, às vezes, uma falta de discernimento acerca de nós próprios. Falta bastante isso, não é? É, também porque eu tenho pra mim que as realidades hoje, ou as que se mostram como realidades pra gente, elas dão as distorcidas na nossa autoimagem, você entende? A gente quer viver uma vida performativa. Sim. E a gente quer performar o tempo inteiro, como se tivesse uma câmera nos filmando, como se a gente tivesse no ecrã de todo mundo. E eu vejo os jovens andando na rua, às vezes, e eles estão ali do nada fazendo as dancinhas, não é? Isso é pra geração deles, eu entendo que é algo condicionado e tudo mais, não tô criticando os jovens, não. Mas a gente vive nesse intervalo de mudanças de mentalidade, não é? E a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso, em relação a esse ponto, não é? A vida não é só performance, não é? A gente não está o tempo inteiro sob o crivo de alguém, sob a exposição de uma rede social. É bacana ter essas coisas e tudo mais, é bacana registrar sua vida, isso faz parte, mas no sentido de registrar a vida, não no sentido de performance, não é, Alexandre? A gente vive uma sociedade performática e, nesse sentido do besteirol, a gente pisa muito fácil na linha de ser um besteiroi, não é? Exato. E viver o besteirol, quando a gente acha que tudo é uma performance, é um espetáculo, em que tá todo mundo olhando, tá todo mundo vendo. Não é assim, não é? A vida não é assim. A gente já viveu ultra exposição, não é, Alexandre? Cara, eu estava pensando nisso agora. A gente já viveu essa ultra exposição e a gente sabe o quanto é bom um anonimato, não é? E ultra exposição eu não digo no período de deixar ministério. A vida ministerial é de ultra exposição. Já aconteceu comigo, por exemplo, de sair de um lugar pra correr e a pessoa depois falar com a secretária como é que eu vou correr na rua de bermuda, não é? E há quem abrace essa performance, né? Essa vida de performance. E a gente sabe o quanto é bom um anonimato, não é, Ferreira? Eu estava lembrando, Pedro, que no período que nós estávamos nos formando para o ministério, tinha um professor de homilética, o padre Tarcísio. Excelentes homilias, hein? Excelentes homilias. Que, não sei se você lembra, Pedro. Ele não me deu homilética, meu, Ferreira. Não te deu? Não tive. Mas eu vivi ali seis meses com o Tarcísio, né? Mas ele deu... Eu aprendi na fonte, né? Ele deu alguma palestra no seminário, e é disso que eu me lembro. De fato deu, de fato. Que ele falava, se você puder, você grave, naquele tempo não tinha celular na mão de todo mundo, né? É, arrume uma câmera. Arrume uma câmera e grave a sua performance na homilia, para que você tenha noção, porque você vai ser uma pessoa pública, então você tem que ter uma noção de como você fala, de como você se porta. Olha só, Pedro, nós estávamos sendo formados para sermos pessoas públicas e tivemos esse toque, grave-se. E, puxa, para nós naquele tempo era uma estranheza, né? Veio uma gravação daquilo que a gente falava, daquilo que era a nossa imagem. E aí eu fico pensando, Pedro, essa geração que já nasceu com o celular na mão, que muitas vezes se grava e talvez nem pare para olhar os seus vídeos, sabe? Não, não. E muito menos os vídeos lá de trás. Porque é isso, é a performance pela performance e não tem, de novo, né? Esse discernimento do que você está fazendo e nem se está vendo uma evolução daquilo que você pensava, de como você se portava. Eu concordo contigo, mas é... Puxa, me escapou aqui um pensamento enquanto você falava. Mas eu concordo em gênero, número e grau, né? É o performativo, lembrei, não é? Daquelas cenas que a gente às vezes vê na internet. A pessoa abre um baita sorriso, tira uma foto, né? E depois que tira a foto e vai olhar para o ecrã, o sorriso fecha e vem o rosto entristecido e cansado. É um flagrante da vida real. É, o flagrante da vida real, o ecrã, a tela não pega, a câmera não pega, né? Mas, de fato, a gente vive a época da performance. E nessa época de performance, a sabedoria está em achar a virtude que está no meio, não é? Pois. E tomar o cuidado para que a gente não sangre em público as nossas dores, como um trágico herói. Mas que também a gente não exponha tanto as nossas fraquezas e as nossas mazelas, não é? Os nossos fundílios. Os nossos fundílios, como fazem os besteiróis, não é? Bom, no fim, virou agora Pastoral Conectada. Alexandre, tem mais alguma coisa para falar? Tem, tem sempre a última pistolada, né? A pistolada fatal. E agora? O que a gente não pode, Pedro, perder de vista também, que vez ou outra você ser herói, vez ou outra você ser besta, está dentro daquilo que é humano. Agora, a gente não pode perder de vista que nos dias de hoje tem o mentor, coach, salafrário, vigarista, que está querendo normalizar o besteirói. Cara. E aí você percebe esse falso messias arregimentando uma galera e uma galera que vai achando legal. Ah, é legal ser besta, né? Eu vou levar esse ser besta aqui ao nível de super saiyajin dos bestas. Mais de 8 mil, né? Mais de 8 mil de besteira. E de modo que essa eclesia, essa assembleia de bestas, começa a se organizar em termos de partido e começa a criar essa idiocracia. Achei bonita essa expressão aí. Precisamos assistir o filme pra fazer um react. E querendo, saímos com promessas de vários reacts hoje daqui, hein? Não vão sair nenhum. Talvez os Os Get Chosen sajem. Vamos lá, vamos lá. E essa normalização a ponto de imposição, de achar que ser besta é válido. É normal. É, tem um lugar ao sol. Não tem, viu? Não tem. Humberto Eco falava que a internet tem as suas dificuldades. Por exemplo, fazer com que o idiota da vila tenha a mesma força de voz que o sábio. E é verdade. E a gente tem que matar no ninho, ou melhor, matar na escola. Matar não a pessoa, evidentemente, que a gente é contra esse negócio de matar, de dar tira. Essas coisas fazem parte do rol dos besteiróis. Mas matar a tolice, sufocar a grosseria, desencorajar a covardia, a obstinação. E como é que a gente faz isso? É na escola. É aprendendo. É buscando, como já dizia o grande filósofo que a gente cita também desde o primeiro episódio, buscando conhecimento. Abraço, E.T. Vilu. A epítome do besteiróis, falando uma coisa que, de fato, tem valor, não é? Exatamente. Acho que é isso, não é, Alexandre? Acho que é isso. A gente vai ficando por aqui, a virtude está no meio, nem tudo é performance, se a gente pode resumir, não é? Justo. E tem vezes que a gente é herói, tem vezes que a gente é besterol, mas a gente tem que entender que a vida, ela nem é tanto a terra, mas também ela não é tanto o mar, e eu consegui terminar o programa cheio de frases feitas, sem nenhum sentido. Um beijo, Alexandre. Um abraço, um aperto de mão. Até lá. Tchau. 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 Tchau.